Olá, bem-vindos ao canal Coisas da Nath e hoje a gente vai dar aquela viajada no túnel do tempo que a gente vai fazer um painel fofíssimo. Vem comigo! Bom, gente, você lembra dos bichinhos que a gente fez da outra vez para o painel da menina Flor? A gente vai usar eles também. Então, se você quiser aprender, né, ver como que eu fiz esses bichinhos para o painel, você dá uma olhada no vídeo da menina Flor que tem ensinando e a gente vai também usar ele hoje. Hoje eu vou utilizar o meu modelador Coisas da Nath para criar um moranguinho 2D que vai na cabeça dela, naquele chapéu dela. Mas eu já transformei também o mesmo modelador que vai virar morango, eu já fiz virar cenourinha. Você lembra dessa aulinha aqui? Eu usei para fazer esse porta-trufa ou porta-bombom para a Páscoa, olha. E o modelador Coisas da Nath também faz esses bracinhos estufadinhos assim para as suas bonecas 3D. Tem essa boneca aqui no canal. E é essa peça aqui, ó. Ela vem com várias pecinhas para você transformar em várias coisas ao mesmo tempo, ó. Tem coração que também vira asinha de borboleta. Você pode fazer o braço dobrado, rezando até, ó. Ou os dois esticados assim. Tem também lacinho. E esse que você pode fazer, transformar em pé de boneca, né? Caso ela esteja sentada ou deitada, tipo um topo de bolo que não precisa de estrutura de isopor aqui dentro. Ou você transformar no que eu estou te mostrando. Cenourinha, morango, dá para fazer muita coisa com essa forma aqui. E ainda vou trazer mais ainda. Esse daqui está embaladinho, ó. E se você quiser adquirir, é só entrar em contato comigo aqui pelo WhatsApp que está mostrando aqui embaixo na descrição do vídeo. Para você adquirir o seu com desconto, tá? Eu vou aquecer um EVA vermelho. Temperatura média para bem quente, tá? Pode usar também o ferro de passar. Eu estou usando o EVA de 1,8 milímetros do Magazine do EVA. O link deles fica aqui embaixo na descrição do vídeo. Não se esqueça que eles vendem de várias espessuras. Então você precisa se atentar a qual espessura que você vai comprar, tá? Então eu afundei aqui a minha pecinha. Não se esqueça da dica de sempre umedecer as suas pecinhas ou com óleo de bebê, Johnson, ou com vaselina. Você suja assim a sua mãozinha com óleo e depois passa nas peças que ela vai sair bem do EVA, tá? Olha como está com óleozinho, sai bem fácil. Modelei. E agora para colagem eu vou fazer esse processo usando o AlmaFlex 300, que é um adesivo de contato à base d'água. Então ele não tem cheiro. Você pode usar também o adesivo de contato daqueles tubos, igual eu mostrei no painel da menina flor. Mas aqui ele tem um cheiro bem forte, tá? Esse daqui tem no site do Magazine do EVA e tem também no armarinho fogaça. Eu vou passar essa colinha, esse adesivo, deixando também por dentro, por fora. Você faz assim, ó. A volta só não deixa acumular muita cola, que senão demora para secar. E agora eu vou deixar esse adesivo secar, tá? Ele vai fazer uma camada transparente. E vou passar também na parte de trás, que eu vou encontrar, também vou passar esse adesivo. E aí vai ficar dessa forma aqui. Enquanto isso daqui seca, enquanto ele fica transparente, a gente vai fazendo o painel. E depois a gente volta para essa peça. Então agora eu vou ensinar para você essa parte aqui do chapéu. Eu já andei pintando, quando eu fiz essa peça semana passada, gente. Tá pronto desde semana passada, ainda não consegui vir fazer o vídeo, né? Mas essa partezinha do chapéu dela, você vai pontilhar com a caneta permanente preta. Caneta permanente preta, para quem está iniciando, é essa daqui, que vem com duas pontas. E eu vou, é caneta de escrever em CD. E aí a gente vai fazer o pontilhado, marquinhas. Vai estar para você o molde do morango e a parte de cima do cabinho, que é para você riscar com um palito de dente, ou um palito de churrasco. Bem fraquinho, não força não, para ele não ficar com dentinho, tá? Você vai passar bem de leve. É só para marcar o desenho. Coloca primeiro o molde dessa parte daqui, depois por cima você risca o molde desse daqui, tá? Então agora eu vou ensinar para você como que eu pintei. Tá vendo que ele está assim um pouco mais claro? Um pouco mais aquarelado, digamos assim? Então, esse pratinho aqui já está até sujinho, foi de quando eu fiz. E esses pincéis que eu estou usando aqui se chamam pincéis Kassia, da marca Kassia. Tem no site do Armarinho Fogaça, tá? Lá no Armarinho Fogaça você tem um cupom de desconto, que é NATINDICA, tudo junto com o N e o I em maiúsculo. E aí você ganha um descontinho no valor total da sua compra, tá? Esse que eu estou usando é o 412. Eu vou umedecer esse pincel para ele poder dar uma hidratada. Tiro o excesso aqui no papel. Tinta acrílica de PVA na cor rosa chá. Vou tirar o excesso. Acho que eu sequei demais, ó. E vou vir aqui, ó, e vou passar. Ela aguadinha, tá bom? Feito isso, eu vou, né, fazer três vezes. E aí eu vou lavar esse pincel. Você lava para tirar todo o rosa que está nele. Vamos fazer a mesma coisa. A gente hidrata, vira um pouquinho, pega um tantinho na tampa, passa um pouquinho no papel. Para tirar o excesso. E vem com ele aguadinho aqui, ó. Feito isso, a gente vai deixar secar para poder fazer as pintinhas. Para fazer as pintinhas, eu usei a de PVA preta, usando esse filete aqui, ó. Que é o 420, 00420, tá? É aquele bem fininho. 00420. E aí eu fiz as pintinhas, as sementinhas do morango. Vou deixar aqui do lado enquanto ele seca. Para te falar das pernas. As perninhas, como é uma peça um pouco mais larga, né? Para eu não ficar toda a vida usando esse pincelzinho aqui, que também daria, né? Eu ficaria passando. Mas eu aproveitei para ser mais rápida e usei esse daqui, ó. Que é o 18125. Então, eu fiz a mesma coisa. Umedeci, tirei o excesso, peguei só um pouquinho e, ó. Bem aguadinho, tá? E passei. Depois que seca, a gente vai fazer o pontilhado com a caneta permanente. Então, vamos aqui agora para o corpinho dela, tá? Esse daqui é o sapatinho. Eu só fiz o pontilhado na cortelha, né? O EVA na cortelha. É também do site do Magazine do EVA. Tá? Todos os EVAs são de lá. Eu só fiz o pontilhado tudo com a caneta permanente. Então, aqui o sapatinho já está pronto. Bracinho. Eu sei que aqui, no avental dela, nós temos três, tipo um losângulo verde, né? Só que aqui, no caso, ela está de lado. Então, eu não coloquei aqueles losângulos, porque estaria, na teoria, né? Para cá, onde não está aparecendo. E eu fiz uma mudançazinha. Eu fiz aqui uns morangos no formato de coração. Fiz assim do meu jeito. Aqui, antes da gente colar essa parte com o braço, a gente vai passar uma tira de EVA, ó. Na cor verde-limão. Então, você vai passar a tira daqui, do corpo dela, até aqui. Dessa forma. E aqui vai vir como se fosse o laço das costas, tá? Só que para dar um acabamento aqui, entre essas duas emendas, ó. Eu fiz uma bolinha aleatória, como se fosse o nó do laço. Para a gente colar aqui. Então, eu vou usar a cola instantânea da Almata. Vamos falar aqui sobre a parte do cabelo, antes de dar sequência aqui no rosto? Bom, olha só. Esse cabelinho, eu fiz na cor telha, mas eu dei uma escurecida nele, usando a tinta de PVA. A tinta de PVA que eu usei é essa daqui, ó. Terracota. Eu aguei ela, igual eu mostrei para você, e passei por cima da telha. Depois, eu vim para fazer essas linhas, o giz pastel oleoso, sabe? O oleoso que eu tenho, da Pentel. Para quem não conhece o giz pastel oleoso da Pentel, tem lá no site do Magazine do EVA, e também no Armarinho Fogaça. Essa marca aqui, é porque aqui os meus já estão bem usados, então eu deixo nesse estojo, tá? É esse daqui. Você pode usar o vermelho ali, ou o marrom. Então, agora a gente vai falar sobre o rostinho. Para fazer o rostinho dela, eu usei esse pincel aqui, eu umedeci ele, tirei o excesso no papel, e fiz a boquinha, tá? É o 00420 da caça que tem lá no site do Armarinho Fogaça. Fiz o olho com a tinta terracota, que é essa, a mesma que eu usei para escurecer ali o negocinho do cabelo. Para fazer as sardinhas dela, eu usei o conjunto de boleador do Armarinho Fogaça. Ele vem com vários tipos de ponta, tá? E eu usei essa daqui, da Azul, para fazer as pontinhas maiores, com a terracota. Esse daqui é sem diluir, tá? As maiores. Mas, eu diluí um pouquinho para fazer as menores, que estão mais ali espirradas, né? Você pode pegar uma escova de dente velha, passar a tinta nela um pouco aguada, e espirrar aqui no rosto. Ou usar um pincel. No meu caso, eu usei esse pincel aqui, tá? Coloquei a tinta aqui um pouquinho, umedecida, tem que ser pouco, porque senão vai ficar muito aguada. E espirrei. Bochechinha, para ficar com esse efeito mais aquarelado, eu peguei o pincel e umedeci na água. Peguei esse aqui do giz pastel seco, esse estojo é giz pastel seco, tá? Esse e esse. Também tem no site do Armarinho Fogaça. Peguei o rosinha com o pincel aguado e passei para fazer a bolinha. Então ele ficou com esse efeito, assim, mais aquarelado, mais translúcido. Ou você pode usar um blush mesmo, blush de maquiagem. E a gente vai ter essa caixa postal aqui, ó. Que eu usei o EVA Rosa Neon do Magazine do EVA. Eu não fico sem esse rosa aqui, ele é muito coringa para fazer um monte de coisa. E nessa caixa secundária aqui, né, primeiro a gente usou essa para fazer a bochecha. E essa outra caixinha aqui, eu usei esse daqui, para também com um pincel úmido de água. E depois eu passei aqui, ó, e fiz assim nas cartinhas. Ó, fiz nas duas cartinhas. Ficou uma gracinha. E aqui, ó, o passarinho, eu só fiz o pontilhado e fiz a bochechinha. Na grama, vai ser a mesma grama que eu usei para a menina flor. Estou usando a mesma graminha, mas vou botar também para você na folha de molde. Essa grama aqui, fiz o pontilhado e colei dois coraçõezinhos verdes de biscuit. Aqui, nesse caso, eu vou usar duas gramas puras, porque a gente vai decorar ela dentro da temática da moranguinho. Mas a gente também vai aproveitar o de flor, que eu vou te mostrar já já. Fiz aqui o pontilhado também em volta dos moranguinhos que eu pintei. E agora a gente vai fazer aqui o morango 2D. Você vai ver como vai realçar, como vai valorizar essa peça. Vai dar um tchan todo especial. Então, depois que o adesivo seca, ele vai ficar assim, transparente. Eu vou pegar um secador de cabelo, vou colocar ele numa temperatura máxima e vou passar. Você pode usar o soprador? Pode, pode usar o soprador. Mas ele é tão quente que depois fica ardendo o teu dedo. Então, é melhor usar um secador de cabelo mesmo, que não precisa de uma potência muito grande de calor. É só pra ativar um pouco essa cola aqui do adesivo, tá? É importante deixar aderir essa cola de contato no EVA naturalmente, pra depois você fazer isso daqui que eu vou fazer agora. Porque se você já pegar a cola molhada e secar no secador, ela não vai dar o mesmo efeito, tá? Aguarda a secagem igual eu tô fazendo aqui agora, vai fazendo outras coisas. Quando ficar transparente, aí você vem e joga o secador em cima. Aproveita ali o buraco no molde. Já no formato, ó, pra passar o dedo. E aí ele vai aderir bem. Você vai ver que ele vai ficar bem marcado. E agora a gente vai cortar aqui em volta. E aí eu vou passar a caneta permanente em volta, fazendo pontilhado. E vou deixar a chapinha aberta. Eu não vou apertar, tá? Eu vou deixar isso daqui dar uma leve esquentada e estufada. Feito isso, você vem aqui numa bolinha de 70 milímetros ou de 50 mesmo. Só pra ele pegar esse formato mais arredondado. E aqui em cima você deixa esse cabinho pra cima, assim, ó. Fazer uns detalhes aqui. E agora a gente vai partir pra frente dele. Eu vou usar agora a tinta também. Só que a tinta de PVA branca. Tinta acrílica. Esse daqui a gente não vai molhar, tá? A gente só vai sujar, assim, um pouquinho, ó. Da tinta. E vamos passar aqui no meio. Movimentos circulares aqui no meio. Só pra dar um ponto de luz. Eu já tô aqui com alguns prontos. Ó. Eu peguei, fiz o pontilhado nas bordas dela. Aqui. E aqui o carocinho você pode fazer ou com tinta, né? Preta. Ou com a caneta permanente. Aqui pra adiantar eu fiz com a caneta permanente. E aí a gente vai colar aqui no painel. Esse morango que ela tem no chapéu já é estufadinho assim. E vermelho mesmo. Gente, olha o efeito que dá. O plus que dá. As folhas do pé de morango. Eu peguei aqui o meu palitinho de unha. E fiz as nervurinhas com o próprio palitinho. Depois eu só passei aqui, ó. Em volta a caneta permanente preta. Os cabinhos eu cortei aleatório, tá? Peguei tesouro, zuc. Depois zuc. Cortei bem aleatório. Fiz um pra um lado, o outro pro outro. E um mais em pezinho assim, que é onde a gente vai colocar os morangos. Aqui, gente. Se você tiver uma graminha assim, ó. Igual o que eu te ensinei na menina flor. Essa daqui era do painel da menina flor. Ó. Super coringa que você já pode emendar em outro painel. Então é sempre bom ter assim, ó. Soltinho. Você emenda com qualquer tipo de painel. Então eu coloquei esse daqui que eu ensinei na menina flor. Fiz um neutro pra colocar o pezinho dela. Depois outro neutro pra colocar aqui a caixa de correio, né? E coloquei os morangos. Ó. Emendei aqui embaixo. E aqui eu tô usando a outra emenda também da flor. Né? Daquele painel da menina flor. Os bichinhos modelados no modelador também. E olha que amor, gente. Tá muito fofa. Gente, que teteia. O sol também tô aproveitando lá da menina flor, olha. Então é uma peça super coringa que você vai misturar em outros painéis também. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. Me ajuda compartilhando nos grupos. Grupo de WhatsApp. Grupo de Facebook. Dê os créditos. Mas pra que mais pessoas venham pra cá. Pra que me incentive a fazer mais vídeos. O link do blog e do Facebook fica aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.